Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, hoje eu venho partilhar com vocês mais um trabalho feito com fitas de cetim. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo trançado. Aqui no pedaço de etamine, que é na amostra, eu usei a fita número 1 e a fita número 0, mas você pode estar usando também uma fita que mais larga também, no caso dessa aqui de cima. Essa daqui de cima eu fiz com a fita número 1 embaixo e a fita de meio centímetro de largura aqui em cima. Quer dizer, ficou, é o mesmo trabalho, mas fica com a pequena diferença. Agora aqui na toalha, eu vou fazer com as duas fitas da mesma medida. Eu vou trabalhar com a vermelha e com a verde. Eu estava fazendo aqui já na toalha, só que eu pensei que estava gravando e não estava. Então, eu vou fazer aqui no pedaço de etamine para vocês verem. Para eu saber quantas tramas eu preciso desviar, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco a fita em cima do etamine e faço a marcação aqui com a agulha. dá três tramas. Eu corto aqui três tramas, vou desviar. É bem facinho para desviar, olha. Pronto, já desfiei. Agora eu pego a fita, passo na agulha e venho aqui no começo, deixo quatro tramas para trás e vou passar a agulha por debaixo de quatro. quatro, olha. Quatro por cima, quatro por baixo. Quatro por cima, quatro por baixo. É desse jeito que a gente faz o passante. Quatro, quatro, quatro e mais quatro. Desse jeito. Então, aqui eu já tenho a toalha feito o passante, como vocês podem ver. Eu vou trabalhar com essa fita verde cana. Eu vou cortar três vezes a mesma largura da toalha. Uma, duas, três. Corto, passo a fita da agulha. Pronto, ajeitei a toalha aqui na almofada. Agora, eu enfio a fita aqui por debaixo, saio aqui na parte de cima. Segura a fita, passo a agulha por debaixo das quatro tramas, bem aqui no início. Agora, jogo ela pra cá, pra frente e passo a agulha por debaixo da fita, olha. Agora, seguro a fita pra não ficar dobrada. Não precisa apertar muito pra não dobrar essa daqui. Agora, eu venho aqui debaixo das tramas, passo a agulha por debaixo das tramas. E vou fazendo as casinhas, ó. Seguro, passo novamente aqui por debaixo da fita. Não aperta muito, que é pra não dobrar a fita. Essa daqui do meio, pra ela não ficar embolada. Seguro. Olha que lindeza. As vezes, com o fundo da agulha é mais fácil pra gente passar por debaixo das tramas do que... Como a ponta é mais fina, é mais fácil de passar com o fundo da agulha do que com a ponta. Porque tudo quanto é fiapo de linha, pega. E o fundo, não. Não é todo trabalho que dá pra fazer isso, mas alguns dá. E facilita. Sempre com atenção pra tá distorcendo as fitas, que é pra não ficar... Que é pra facilitar o trabalho. Se trabalhar com a fita muito torcida, complica mais o trabalho. Empata muito tempo desenrolando. Pronto, terminei. Olha como é que fica lindo. Agora, pra fazer a outra parte de baixo, vou cortar mais um pedaço de fita. Três vezes a mesma largura da toalha. Sobra um pedaço, mas é melhor sobrar do que faltar. Começando. Aqui no início do trabalho. Começo entrando por baixo. Segura a fita. Gente, esse trabalho é uma maravilha pra gente fazer. Quando você pegar o jeito, você vai embora. Aí depois vem as imaginações, como você vai fazer de outra vez, a cor que você vai querer fazer. Eu já fiz esse trabalho de tantas cores que eu já nem sei mais qual é o mais bonito. Eu agora tô fazendo um monstruário porque quando eu aprendi a fazer esse trabalho, esse trançado de fita, no final de 99 pra 2000. Aí eu não fiz monstruário, sabe? Porque ficava caro. Naquele tempo a gente tá comprando as coisas. E eu tinha que pagar todas as aulas que a mulher me dava. E comprar material ficava caro pra fazer monstruário. E depois eu deixei de fazer e nunca fiz o monstruário. E agora eu tô lembrando, sabe? Vez em quando eu vou recordando os pontos. Quanto mais a gente faz, mais a gente lembra, né? De pontos que a gente deveria fazer. Aí, agora eu tô fazendo um monstruário. Terminei o trabalho. Ficou muito bonito. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar ou tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear ou tempo de saltar. O tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Essa palavra está escrita no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 5 e 6.